Novena de Nossa Senhora do Desterro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes, Amparo dos órfãos e viúvas, Alívio das almas penantes, Socorro dos aflitos, Desterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais e espirituais, Da morte cruel dos tormentos eternos, De todo bicho e animal peçonhentos, Dos maus pensamentos, Dos sonhos pavorosos, Das cenas terríveis e visões espantosas, Do rigor do dia do juízo, Das pragas, Dos incêndios, desastres, Bruxarias e maldições, Dos malfeitores, ladrões, Assaltantes e assassinos. Minha amada Mãe, Eu, prostrado agora aos vossos pés, Com piedosíssimas lágrimas, Cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, Por vosso intermédio, Imploro perdão a Deus infinitamente bom, Rogai ao vosso divino Filho Jesus, Por nossas famílias, Para que ele desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê perdão de nossos pecados, E nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobrimos com vosso manto maternal, Ó divina estrela dos montes, Afugentai de nós a peste e os desassossegos, Desterrai de nós todos os males e maldições, E em especial, Atenda ao pedido que lhe faço agora. Faça seu pedido. Amém. 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 Possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém